Olá pessoal, e hoje a gente vai aprender como remover o fundo de algumas imagens com o programa Paint to Save. Olha, você vem aqui em arquivos e eu vou aqui abrir uma pastinha que contém umas imagens que eu quero remover o fundo. E eu venho aqui, laço 2, abrir. Agora o que eu faço? Eu venho aqui com a borracha, vou diminuir aqui o tamanho da borracha e vou apagando, gente. Lógico, se você fazer assim, você vai apagar o desenho todo, tá? Então não pode. Você tem que tomar cuidado, vem com a mãozinha para poder te auxiliar, você mexer no desenho, aumenta ele bem grandão. Você pega a borracha e vem com ela aqui e vem apagando. Olha só que legal, vem fazendo contorno. Você vem apagando ela aqui para poder fazer o contorno que você quer dela. Depois, só salvar a imagem, gente, sem o fundo, esse fundo aqui. Aí você fala, ah, é só esse daqui que dá para poder fazer? Não, gente, dá para fazer no outro também, quer ver? Olha só. Não vou salvar esse daqui, vou abrir outro, vou abrir uma outra imagem aqui, abrir. Faz de conta que eu quero tirar esse fundo aqui de trás, né? Eu venho aqui, ó, com a borracha, olha aqui, apago tudinho o fundo. E eu venho com a borracha, ó, e eu pego uma borracha, ó, com maior, porque aquele eu já circulei, olha só, ó. Que legal, hum? Aí eu tiro o fundo, ó. E aqui é a mesma coisa, olha. Pronto. Olha só. Pronto. Legal, né, gente? É só salvar a foto. Vamos escolher outra imagem para a gente ver como que fica, ó. Vou pegar essa foto aqui, olha. Vamos virar ela, ó. Pronto. Aí aqui, eu venho com a mãozinha, olha. E eu venho aqui, ó, tirar essa parte. A borracha, olha só. Olha só que legal, gente. Aí venho aqui com a mãozinha, ó. Ó. Olha só, gente. Que legal, né, ó. Nem parece que eu removi o fundo. E aí eu falo, ai, mas eu quero cortar, eu quero... Ó, você vem aqui, que essa parte aqui, tá vendo, ó, de laço. Com o laço, você seleciona, ó, a parte que você quer optar. Tá, não tô selecionando, ótimo. Mas tá bom. Vamos fazer de quando que tá ótimo, tá? Ah, ó, selecionou a parte que você quer. Ó, tá selecionado. Aí você vem, ó, CTRL-X, a gente recorta, ó. Vou colocar agora, vamos pegar uma nova imagem, olha. E aí a gente escolhe essa daqui e a gente pinta de cor de rosa. Ó. Ops. Aí. Aí aqui a gente, ó, vem aqui, ó, e coloca CTRL-V. Olha lá a foto. Aí aqui a gente vai em CTRL-T, que é pra selecionar ela, né, ó. Aí a gente segura o SHIFT, tá? E puxa ela, ó, se você quiser virar ela pra outro lugar. Ó. A gente tem que virar ela, né, gente, ó. Opa. Vamos virar a tela toda. Aí, tá bom. Aí. Se você quiser deixar ela assim, aí a gente dá Enter. Pra poder ela fixar. Aí, olha. Então é isso, gente, o vídeo de hoje. Como você remove o fundo com o Pint 2. Eu achei legal. Ainda tem outras funções que eu tenho que aprender nele. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.